Eu falei, né, vou descer, vou almoçar junto, já faço uma boquinha, aproveito que eu nem pago a conta, mas tá dando mais de uma hora pra chegar na Náutica, cara, mais de uma hora pra chegar na Zona Leste. Então vou ter que pegar um negocinho pelo caminho mesmo e meter meu pé, mané, porque, pô... Atualizações, gente, tô no Uber simplesmente, em Rio Restaurante. E a Bram me deixou, e aí agora, pende o Uber, pra onde vai ser a reunião de verdade. Não, aí a gente passou, quem vem, quem vai. E aí, alguém tem que, enfim, o resultado eu tô indo, porque pra pessoa vir, ia gastar mais de uma hora e meia. E aí só vou pra mim, né? E aí E aí E aí